A Vida de Pedras Esta é a história que um dia também vais contar Cansados da ditadura, de uma vida de amargura A tropa decidiu avançar Mas os carros de combate que partiam para o ataque Só tinham muita morta a disparar Mas não fez outra guerra, lá por meio da primavera São dois para ninguém se magoar Esta é a história que um dia também vais contar Esta é a história de um povo que mudou sem sangrar E a dura ditadura que já estava tão madura Eu logo sem ninguém para a disparar E o povo quedava triste então E toda a mão é triste Somos livres, ninguém nos pode parar E a festa veio para a rua Prolongou-se até que a lua Pudesse com o povo o sobrar Esta é a história que um dia também vais contar Esta é a história de um povo que mudou sem sangrar Esta é a história de um povo que mudou sem sangrar Esta é a história de um povo que mudou sem sangrar E se algum dia alguém te perguntar Como era a vida na teu tempo e lugar Podes dizer que era como ter asas e não poder Voar Podes dizer que era como ter asas e não poder voar Obrigado Tchau 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 Abertura